Ó, pra começar então, vamos fazer o seguinte, vem com o Rúdio agora que eu quero ver se tá tudo certo lá com o meu querido Alfredo Neto, que ele já vem chegando ao vivo aqui no Pulseira de Prata, trazendo informações de uma situação que tá acontecendo lá na Vila Piloto, hein? Bicho tá pegando lá na Vila Piloto. Quentinho, quentinho. Fala, meu querido, o que que tá pegando aí? Diz que teve um cara que andou dando trabalho aí pros socorristas, é verdade? Alô, meu povo da Vila Piloto. Vai lá, Alfredo. Olá, Rúdio, boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham pelo Pulseira de Prata. Isso mesmo, estou na rua José Neme, aqui no bairro Vila Piloto, aonde um paciente com problemas psiquiátricos acabou tentando suicídio. Ele, que por várias vezes amarrou uma corda, o nosso negrafista Rosildo vai dar um zoom. E hoje, mais uma vez, ele tentou o suicídio, o SAMU veio para poder fazer o atendimento. Aqui, os socorristas acabaram sendo surpreendidos pelo homem que puxou uma faca e saiu correndo atrás da enfermeira e do socorrista do serviço de atendimento móvel de urgência. Os funcionários do SAMU precisaram se esconder, se abrigar dentro da ambulância, que estava parada a poucos metros daqui, até esperar o reforço chegar do corpo de bombeiros e também da polícia militar. Assim que os policiais chegaram, o homem percebeu que o bicho ia pegar, se acalmou, disse que era mentira, que o pessoal estava mentindo, que ele estava tranquilo na casa dele e que isso era invenção. A faca utilizada no crime de ameaça e que ele utilizou para correr por essa rua atrás dos socorristas foi apreendida pela polícia militar, a força tática que veio até o local e levado para a DEPAC, a delegacia de pronto atendimento comunitário, aonde o boletim de ocorrência vai ser registrado nesse momento. O homem vive sozinho entre as lagoas, não segue aí a rotina médica de tomar os medicamentos diariamente e isso causa aí um transtorno para os vizinhos, que assim que ele surta, acaba tentando suicídio e também perturbando a vizinhança, que acaba ligando para o SAMU para que eles venham até o local medicar o homem e ser levado para a UPA para conter as crises. Rúdio, a gente vai agora para a delegacia e já já a gente volta com mais informações das ocorrências policiais desta sexta-feira 13, que já começou a porta de entrada do final de semana com o bicho pegando aqui entre as lagoas. Rapaz, obrigado pelas informações, é o bicho está pegando, o pau está atorando, está todo mundo ficando a flor da pele. Alfredo, meu querido, rala, peita aí, cuidado, afinal de contas hoje é sexta-feira 13, agosto, o bicho está pegando, pelo amor de Deus, meu querido, toma todo o cuidado do mundo para você trazer a informação com segurança.